Quando eu era criança, eu sei que essa resposta parece meio bizarra, mas quando eu era criança, eu assistia muito filme B italiano épico, tá ligado? Filme tipo de fantasia medieval, coisas assim, são filmes muito ruins, eu tenho consciência disso, mas eu sempre gostei do visual, e claro, isso foi muito importante pra mim, porque eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com universos fantásticos, então isso foi uma coisa que ficou no meu DNA, sabe? E eu acho que de qualquer forma, de muitas formas, eu acho que isso influencia muito no vestido pessoal, sabe? Basicamente, o que me motiva a pintar é a vontade de tornar palpável, tornar visível o que eu imagino. Eu acho que isso é uma, isso provavelmente é uma coisa que motivou muita gente a querer desenhar, pintar, só que é uma coisa, cara, eu tenho isso desde criança, é como, eu acho que é a única situação na minha vida, aonde eu me sinto, eu me sinto no controle de algo, entendeu? Entendeu? Porque eu olho e falo, cara, eu sou capaz, eu fui capaz de criar alguma coisa que ninguém mais criaria, entendeu? É isso, eu acho que essa é a minha única motivação. Eu acho que foi um mix dos dois, assim, tipo, um mix de natural e de uma decisão tomada conscientemente. Eu posso colocar dessa forma, eu tinha uma vontade, uma decisão, mas que eu não sabia onde ela ia me levar. Eu acho que essa é a resposta ideal. Eu sabia o que eu queria fazer, eu sabia que era possível, mas eu não sabia onde eu ia terminar. Era tipo isso. Terminar, então é uma palavra muito forte, porque a gente tá só começando, né, mas na vida, assim, em carreira também. Mas eu acho que foi isso. Eu sempre contei com o apoio de muita gente. Uma das, cara, os meus pais, eles me apoiaram muito, assim, sabe? Minha mãe me apoiou muito, ela me ajudou muito a segurar a barra quando eu decidi começar. Porque quando eu decidi começar, eu não tinha nada. Eu era recém-formado na faculdade, não tinha grana, não queria trabalhar com aquilo, e eu ainda tinha que aprender a ser um artista, tá ligado? Eu estava num lugar onde eu não tinha nada e eu precisava começar no zero. Então a minha mãe, ela me ajudou muito, ela segurou, ela acreditou em mim, me ajudou a acreditar em mim também. Eu tive muitos amigos meus em volta, que ajudaram, inclusive o pessoal que tá sendo entrevistado aqui. Mas, e o meu pai, o meu pai também, ele foi um grande incentivador, porque eu sempre senti que o meu pai sempre foi o meu maior fã, entendeu? Só que eu já não tenho mais meu pai comigo há muitos anos. Então ele não viu nada disso acontecendo, sabe? Essa transição, assim, mas eu com certeza nomeio ele como uma das... Eu acho que as influências eu tenho muitas, muitas mesmo. Acho que com todo mundo, mas se eu fosse pra nomear algumas principais, caras que sempre me influenciaram foram, acho que uns artistas um pouco mais old school, sabe? Uma galera que eu acho que eles já estavam aí no fantasy art diante da gente, sabe? E nomeando alguns, cara, pessoas que me influenciam muito, caras que me influenciam muito, alguns eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente. Carl Kopinski. Adrian Smith. Paul Bonner. Deixa eu pensar uns outros. Olha, ao mesmo tempo, tem muita gente contemporânea também que eu admiro muito. Tipo, cara, o Wes Burk é um dos melhores pra mim. A Carla Ortiz, que eu já conheci ela pessoalmente também. Quem mais? É difícil, né? Tipo, tentar vir na cabeça, assim, nome, porque a gente não é tipo pensar nas imagens, tá ligado? Eu acredito, não, isso é fato. O Brasil é um país que não incentiva o crescimento artístico. Isso não acontece aqui. A gente não tem, é muito pouco, sabe? A gente não tem universidades que incentivam isso. As escolas oferecem cursos livres. As escolas são emergentes. Todas as escolas que oferecem, inclusive aqui a Revolution, elas são relativamente muito recentes, sabe? As pessoas que ensinam nessas escolas são pessoas da nossa geração. São pessoas que começaram do zero, quando não havia nada. Então, por que o Utopia é importante? Ele é muito importante porque, assim como essas escolas foram as primeiras, Utopia é o primeiro evento. É o primeiro evento onde reúne artistas brasileiros mostrando que aqui é possível, que é tudo possível. A Utopia é uma forma de... é a forma mais exata de mostrar que isso é possível, é palpável e é alcançável. A persistência, ela é um detalhe muito importante da jornada, muito. Só que tem um outro detalhe que eu acho que é mais importante, que é a persistência. E isso é uma conclusão que eu, pessoalmente, cheguei muito recentemente, que é equilíbrio mental. O equilíbrio mental é o maior conselho, se eu tiver que encerrar isso para deixar um conselho, é esse. Busquem equilíbrio mental sempre. Porque qualquer ação na sua vida é diretamente dependente disso. Qualquer decisão que você tome. Seja a decisão de estudar, seja a decisão de trabalhar, seja a decisão de fazer um desenhinho ou a decisão de querer chegar no topo da sua vida, tá ligado? Você precisa de equilíbrio. E o equilíbrio é uma das coisas mais difíceis de conseguir e de manter. Então, eles têm muitos recursos que ajudam a gente a manter esse equilíbrio. Mas o primeiro deles é a preocupação com isso. Então, eu acho que... Esse é o conselho que eu deixo. O que muito provavelmente outras pessoas também já estão dizendo. Seja persistente, trabalhe bastante, trabalhe duro, desenha pra caralho, essas coisas assim. O que eu pessoalmente deixo é... Tenho aqui muito equilíbrio.